A BH Trans aumentou o quadro de horários de ônibus, eu volto a falar ao vivo com a Neste Castro, Neste, aumento já está valendo, hein? Como é que funciona? Explica pra gente, notícia importante pra quem depende do transporte público, né? Com certeza, Carol. Os ônibus estavam funcionando naquele quadro de horários de férias por causa do período letivo, realmente, os alunos todos em casa. Então, agora que o período letivo voltou, universidades, escolas particulares e também as públicas retomaram as atividades, desde ontem, segundo a BH Trans, que o fluxo de horários é do horário normal durante todo o ano. Então, são, no mínimo, 21.708 viagens sendo feitas. E, segundo a BH Trans, como BH foi a segunda maior capital do país, com o tempo de espera de ônibus de 24 minutos, eles estão tentando diminuir esse tempo aí pro pessoal chegar em casa ou chegar à escola, ao trabalho, muito mais rápido. Então, lembrando ao pessoal de casa, desde ontem, o quadro de horário dos ônibus coletivos aqui de Belo Horizonte é o quadro de horários normal. Mais rápido ou demorar menos, né, Nesh? Agora, em contagem, na região metropolitana, os horários também foram ampliados essa semana, né? Notícia boa aí, talvez boa, a gente vai ver isso na prática, né, Carol? Mas, segundo a Prefeitura, 63 novas linhas foram disponibilizadas durante os dias úteis e 12 aos sábados. E lá em contagem, mais de 1.308 viagens são feitas diariamente, o que chega a 25.788 viagens mensais, um aumento de 5,8% para a população aqui da região metropolitana. O novo quadro de horários está no aplicativo SigaBus ou no site da Transcom, que é o órgão que, né, é responsável pelo trânsito de contagem. Então, o pessoal de casa aí, principalmente, Carol, de contagem, vai contar para a gente se realmente está funcionando esse aumento de linhas. Eu volto com você. Obrigada, Nesh, exatamente. Esse aumento no quadro de horários é sempre bom, mas lembrando que para ficar realmente bom para a população, precisa melhorar ainda mais e muito. Moradores do bairro Verônica, em Rio...